Descubra se você é um curador espiritual, sinais claros. Você já se sentiu profundamente conectado às energias ao seu redor, questionando-se há mais do que apenas observar neste vasto cosmos? Neste vídeo, vamos desvendar os 10 indícios delicados que apontam para o extraordinário dom de ser um curador espiritual, conforme compartilhado por Dolores Cannon. Somos todos voluntários neste universo, aqui por escolha e com uma missão. Como curadores espirituais, possuímos um dom notável que abrange desde sensibilidade empática até uma profunda conexão com a natureza. Cada sinal que experimentamos nos guia para uma compreensão mais profunda de nosso papel único no universo. Ao clicar neste vídeo, você pode estar recebendo uma mensagem do universo. Portanto, abra seu coração, afie sua intuição e embarque conosco na exploração dos 10 sinais claros de que você é um curador espiritual. Se você está em busca de respostas sobre sua jornada espiritual ou simplesmente curioso sobre os sinais que podem revelar um dom extraordinário, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos nos pontos reveladores, quero convidar cada um de vocês para uma experiência única. Se ainda não fez, clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e vamos construir uma comunidade forte juntos. Para os novos aqui, estenda um convite especial. Clique no botão de inscrever-se para se juntar à nossa família. Onde exploramos os mistérios do universo e compartilhamos sabedoria. Agora, sem mais delongas, vamos embarcar nesta jornada esclarecedora. Prepare-se para descobrir os sinais de que você pode ser um curador espiritual extraordinário. Superando desafios. Você já passou por momentos difíceis? Enfrentar desafios não se resume apenas a superar um coração partido. Mas sim a experiências verdadeiramente intensas que têm o potencial de transformá-lo em um curador extraordinário. Essas experiências são como níveis de evolução na vida, onde cada desafio vencido o fortalece e o capacita a compreender e auxiliar outros em suas lutas. A noite escura da alma. Já enfrentou uma jornada pelas sombras que abalou sua essência? Isso pode indicar que você transcende o papel de mero viajante neste mundo. Essa experiência profunda pode apontar para um potencial como curador, vidente ou até mesmo arquétipo xamânico. Desconforto em multidões. Você se sente desconfortável em locais movimentados? Como curador, navegar em lugares assim pode ser uma montanha russa energética para você. Absorver a vibração de todos ao seu redor pode deixá-lo sobrecarregado, pois você funciona como uma esponja de energia. Isso não é fraqueza, mas sim um superpoder de perceber uma variedade de vibrações ao seu redor. O conforto tranquilo de casa. Se precisar de um momento para respirar após um dia agitado, está tudo bem. O conforto tranquilo de sua casa serve como uma estação de recarga para sua incrível energia de cura. Se sentir mais feliz cercado por árvores, montanhas ou pelos suaves sons do mar, parabéns. Você pode ser um curador nato. A natureza como sua casa, a natureza é como sua segunda casa, um refúgio onde encontra completa paz. Você capta as energias nas árvores, montanhas e na água, pois elas emanam suas próprias vibrações curativas. Ser um curador torna você altamente sensível, e a natureza se torna sua arma secreta para recarregar seu poder. Extrema sensibilidade. Ser altamente sensível não é apenas um traço de personalidade. Pode ser um indicativo de que você é um curador nato. Você atua como um detetive emocional, percebendo nuances que podem passar despercebidas por outras pessoas. Sua empatia vai além do autoconhecimento, permitindo que você sinta as emoções e lutas físicas dos outros. Emanação de positividade. Sua energia vai além de ser apenas um impulsionador de ânimo. É uma força transformadora. Todos ao seu redor sentem isso, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua presença atua como um farol de luz, iluminando até os lugares mais sombrios. Sua energia pura e curativa age como uma distração da negatividade, elevando os ânimos. Aventuras noturnas nas planícies astrais. Seus sonhos funcionam como portais para aventuras noturnas nas planícies astrais ao redor do nosso planeta. Essas planícies são pontos intermediários entre o espiritual e o físico, onde os sonhos se convertem em eventos reais. Se seus sonhos são vívidos e cheios de vida. Se compartilha suas experiências noturnas com aqueles ao seu redor ou se já encontrou entes queridos ou seres espirituais em seus sonhos, você demonstra ser um forte sonhador. Desejo de ajudar. Se não suporta ver os outros sofrendo e sente um desejo inegável de ajudar, você pode ser um curador nato. Essa característica compassiva é frequentemente encontrada naqueles com dons de cura natos a nível da alma. Canalizar adequadamente seu dom de cura é essencial, estabelecendo limites saudáveis para evitar o esgotamento constante de sua energia. Sensibilidade às energias. Como curador, você possui a capacidade única de perceber e compreender a energia sutil que o rodeia. Essa manifestação energética pode assumir diversas formas, desde sentimentos e intuições até sensações físicas. Sua sensibilidade às energias torna você um guia intuitivo para aqueles que buscam cura e orientação. Conforme concluímos esta jornada esclarecedora, lembre-se de que esses sinais são guias, não rótulos definitivos. Abrace os sussurros de sua alma e reconheça que você faz parte de uma linhagem cósmica profunda. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe seus pensamentos nos comentários e deixe um like para expressar seu agradecimento. Sua participação é valiosa para a comunidade espiritual que estamos construindo juntos. Enquanto nos despedimos por agora, lembre-se sempre de dedicar tempo para ficar sozinho e recarregar suas energias. Este é um investimento essencial em si mesmo e em sua capacidade de servir aos outros com amor e compaixão. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios e maravilhas do universo espiritual. Que a luz e o amor guiem sempre o seu caminho.